O Acre entra em estado de emergência após enchentes. Cheias de rios afetaram mais de 11 mil pessoas no estado. Decreto do governo federal facilita acesso a recursos para recuperação. Pelo menos 395 famílias indígenas que vivem em 23 aldeias no estado foram afetados. E ao todo são 5.578 pessoas desabrigadas e 5.703 desalojadas. Neste dia 25 de fevereiro o governador do Acre, Gleidson Camelli, decretou estado de emergência em 17 municípios.